Oi gente, bom dia! Olá, bom dia! Tudo como antes na rotina de quem usa o transporte público. Mesmo com restrições e comércio aberto apenas três dias, os coletivos continuam circulando lotados. Passou aperto, hein? O adolescente foi resgatado pela báscula. Ele tentou fugir, mas ficou agarrado no telhado. Sítio do casal assassinado em Santa Leopoldina tem 50 câmeras de vigilância. A filha da advogada morta diz que as imagens do assassino são nítidas. Sem paz até para rezar. As idosas foram vítimas de roubo dentro da igreja. Revoltados, populares amarraram ladrão. A advogada e protetora de animais morre de Covid-19. Ela tinha 50 anos. O número de mortes continua alto no Espírito Santo e os jovens já representam quase a metade dos óbitos por Covid no Estado. O TN1 fala da vacinação dos profissionais da educação. Vamos te explicar como será o esquema de imunização de quase 70 mil trabalhadores. E o conserto de fogões do seu Milton aqueceu a chama da solidariedade. Ele faz o anúncio do serviço numa bicicleta. A propaganda ganhou as redes sociais. E o seu Milton viu a clientela aumentar do dia para a noite. Bacana demais, né? Você vai ver já já. Continue com a gente. Olá, bom dia. Estamos de volta e nós começamos a falar das novas restrições. Comércio funcionando apenas três dias da semana, mas mesmo assim, ônibus do Transcall seguem lotados. Uma luta, né, gente? Nossa equipe foi hoje ao Terminal de Campo Grande, em Cariaci, que conversou com os passageiros. Além da lotação, tem muita gente que não está usando máscara. Mais uma vez, Terminal de Campo Grande. Mais uma vez, uma reportagem sobre aglomeração. Para mais uma vez mostrar que o calor humano é o que há de mais perigoso há quase um ano e meio. Dona Maria Madalena praticamente não anda de ônibus, mas hoje precisa ir a uma consulta na Santa Casa, em Vitória. Ela está horrorizada com o que está vendo. Está sim, super lotado. Tem gente usando sem máscara, tem gente sem máscara. Eu vou no médico, mas eu vou morrendo de medo, porque não tem como a gente evitar, né? Então, não pode fazer nada. O novo mapa de risco aponta que existem 30 municípios em risco extremo, entre eles, a Grande Vitória. E com ônibus lotados desse jeito, vai ser difícil conter o avanço da pandemia, se não houver consciência. Eu acredito que deveria ter, sim, um pouco de consciência, né? É menos pessoas no ônibus, entendeu? Que a doença está aí, né? Está matando muito, com certeza, né? A gente tem que ir em pé, lotado, e corre risco, né? Chego aqui no terminal, tem duas, três filas para a mesma linha. Até mais, até mais. Por causa do feriado de amanhã, o comércio está liberado hoje das 10 às 18 horas. E os coletivos podem circular de 5 da manhã às 22. Mas lotados dessa forma, enchendo os terminais, não dá. É bem perigoso, né? Porque a gente está desprotegido. A maioria das pessoas ainda não entendeu que precisa usar a máscara. Às vezes, entra num ônibus de máscara, quando passou a roleta, tira a máscara, né? Não é o meu caso, porque eu trabalho em escola, né? Então, a gente já aprendeu, desde sempre, a aprender os protocolos, né? Mas nem todo mundo pensa assim, acha que a doença não existe. Só quando acontece na casa deles, é que vê que realmente o perigo está eminente. O que adianta? O governo fazer o que está fazendo e as pessoas não têm consciência disso, entendeu? Está difícil para todo mundo. Olha, a Seturbe disse que a operação do Transcol está sendo realizada com toda a frota e que o horário de funcionamento foi estabelecido pelo governo do Estado. Inclusive, recomendou o horário de funcionamento escalonado para os diversos setores da economia como forma de evitar aglomeração em horários de pico. A orientação também é obedecer a distância segura nas filas dos terminais, usar máscaras e utilizar o aplicativo Ônibus GV para se programar e evitar ônibus cheio. Mas a gente está vendo aí que muita coisa aí não está dando certo ainda, né, Bruno? É verdade, fiscalização está difícil, né? Gente, três adolescentes foram apreendidos no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Um deles, de apenas 16 anos, é apontado como gerente do tráfico na região. O grupo escondeu uma grande quantidade de drogas em terrenos baldios. Um deles tentou fugir, mas ficou preso em uma báscula. Um dos adolescentes ficou sem ter para onde correr depois que tentou fugir pelo telhado de um prédio de três andares. Os agentes precisaram de abrir a báscula para fazer a apreensão do suspeito de 16 anos. Deu trabalho, mas ele foi detido junto com outros dois adolescentes no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Durante a operação, drogas também foram encontradas graças ao trabalho do Jafar, o cachorro da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar. O material estava escondido no meio de madeiras em um terreno baldio, também em Guaranhuns. Juntamente com o K9 da 13ª Companhia Independente, nosso Cão Jafar e a DHPP, realizamos uma operação em conjunto no bairro, com informações de locais e terrenos que estariam escondidos, drogas e armas de fogo, de posse das informações. E graças ao Cão Jafar, inicialmente foram localizadas grande quantidade de entorpecentes. Depois de localizarem o entorpecente, as equipes receberam a informação de que o gerente do tráfico de drogas de Guaranhuns estava escondido em um prédio bem perto do terreno. Eles foram até lá e conseguiram apreender o gerente e mais dois suspeitos. O detalhe é que todos eles têm menos de 18 anos. Na casa, os agentes encontraram duas armas, munição e mais drogas. De acordo com a guarda, o local é usado como base para o tráfico do bairro. Apesar de estar num prédio residencial, não era uma residência, porque não tinha móveis, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha casa. Era utilizada mesmo para a finalidade do tráfico de drogas. E a gente acredita, por ter pessoas da gerência do tráfico local e armas de fogo, seria um local de contenção também, né? Porque o bairro encontra-se em guerra, em conflito armado. Todo o material apreendido e os adolescentes foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha. Os três adolescentes assinaram um boletim de ocorrência circunstanciado por tráfico e posse legal de arma de fogo. Eles foram reintegrados às famílias. Olha, agora a gente vai chamar a repórter Vanessa Calmon, que traz outras notícias de polícia. A Vanessa já está por aqui, traz para a gente o caso de Santa Leopoldina, né Vanessa? Câmeras de segurança podem ter flagrado esse crime tão brutal. Bom dia para você. Muito bom dia, Bruna. Bom dia, Jorge. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, sobre esse caso de Santa Leopoldina, muitas são as perguntas e ainda pouquíssimas respostas. O fato é que o casal Marinelva Venturin, de 62 anos, e o estilista Dali Atachi, de 68 anos, foram brutalmente assassinados no sítio, uma propriedade em que eles moravam em Santa Leopoldina, região serrana do estado. Esse crime aconteceu no último domingo. Familiares contaram que logo após o crime, o portão da entrada do sítio estava fechado. E eles acreditam que o casal tenha ido até o portão atender um conhecido e que, nesse momento, eles teriam sido surpreendidos por uma pessoa que estava armada. Esse crime está sendo investigado pela polícia, mas não trata-se de um latrocínio, segundo a polícia civil, porque nada foi levado. A polícia agora trabalha com uma linha de investigação de disputa por terras. A Marinelva, gente, ela era advogada e já foi confirmado pela OAB que ela estava atualmente atuando em causa própria, em um processo de disputa de terras. Por isso, então, a polícia, neste momento, trabalha com essa linha de investigação. E, de fato, o sítio é todo cercado por câmeras de vídeo monitoramento, tem mais de 50 câmeras. Por isso, a polícia já teve acesso a essas imagens e já tem a imagem do suspeito, do atirador. Mas essa imagem ainda não foi divulgada para a imprensa. Bom, uma das filhas de Marinelva, a Camila Venturinha, ela conversou com a nossa equipe, falou um pouquinho sobre como foi o último contato com a mãe e também como ficou sabendo do que tinha acontecido. Vamos ouvir o que ela disse. A gente sempre se falava por volta de 11 horas. Então, estava dando meio dia, por aí uma hora e eu estava tranquila, que estaria tudo bem. Nem me passava na cabeça que poderia ter acontecido alguma coisa com a minha mãe. Quando eu recebi o telefonema de conhecidos ali da Colina Verde, mesmo da comunidade Santa Leopoldina, que me procuraram através de redes sociais, porque não tinham meu nome, meu telefone. E conseguiram me localizar e me deram a notícia ali pela rede social mesmo. E logo em seguida foram chegando vários telefonemas. Por morarem sozinhos, num lugar isolado, a gente sabe que a gente está numa sociedade totalmente insegura. Claro que eles tinham medo, mas nada que eu posso pontuar assim, ah, pode ser isso ou aquilo. Como que foi o seu último contato com sua mãe? Nossa, parecia que ela sabia que ela estava se despedindo. Ela ligou pra gente, ela falou muito, ela não era de falar tanto, ela parecia que estava se despedindo sim. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mamãe hoje está muito conversativa, não era muito assim dela. Foi uma despedida. Bom, a Marinelva, ela tem uma outra filha que mora em Portugal. A Marinelva e o Dalia Tach, eles já estavam juntos há cerca de 30 anos. Eles moraram um tempo nos Estados Unidos. É que o Dalia Tach, ele é iraniano, mas era cidadão americano e ele era estilista. Um estilista renomadíssimo lá nos Estados Unidos, ele chegou a desenhar roupas pra Madonna, também pra Michael Jackson, pra Elton John. E aí, depois que eles aposentaram, eles resolveram voltar pro Brasil, mais precisamente aqui no Espírito Santo, em Santa Leopoldina, onde eles vinham, então, construindo a vida deles ali naquele sítio pra aproveitar de fato a melhor idade. onde, infelizmente, aconteceu esse crime brutal que agora é investigado pela polícia. Muito triste, né, Jorge e Bruna? Demais, Vanessa. Muito triste. A polícia vai investigar esse caso. Agora a gente muda um pouco de assunto, falando ainda de violência, né? As pessoas estão sem paz até pra rezar, né? Duas senhoras foram assaltadas em uma igreja. Esse crime aconteceu em Vila Velha. Explica melhor pra gente, Vanessa. É, Bruna, foi no bairro Divino Espírito Santo. Realmente, a gente não tem paz nem pra rezar mais. Duas senhoras estavam dentro de uma igreja, lá no bairro Divino Espírito Santo. Quando a igreja foi invadida por um criminoso que queria assaltar todo mundo ali da região, acabou entrando na igreja também pra assaltar essas duas senhoras. Só que ele não contava que populares que estavam ali do lado de fora viram toda a ação e conseguiram, então, conter esse bandido. A população chegou a amarrar esse criminoso, inclusive, até a chegada da polícia. E aí, sim, quando a polícia chegou, encaminhou esse criminoso pro DPJ de Vila Velha. Mas que papelão, hein, gente? A gente realmente não tem paz em lugar nenhum. Agora a gente vem pra Vitória, então, pra falar sobre uma confusão que aconteceu no bairro Andorinhas. Ontem à noite, a polícia militar fazia patrulhamento ali na região e, segundo a PM, eles foram hostilizados por moradores. Nesse momento, então, os policiais militares contaram que a população ficou bem inflamada e eles precisaram fazer o uso de balas de borracha. A gente, inclusive, tem uma foto aí, uma imagem de um cidadão que acabou atingido por uma dessas balas de borracha e uma mulher acabou sendo detida e foi levada até o DPJ de Vitória. Mas a gente aproveita pra falar que lá nessa região de Andorinhas a situação está bem delicada na realidade desde semana passada. Na última quarta-feira, vou lembrar a vocês que um menor de 17 anos foi assassinado no bairro Itararé. E aí, depois desse assassinato, muito provavelmente em represália a esse crime, criminosos teriam ido até o bairro Andorinhas pra darem um ataque na madrugada de sexta-feira. Nós temos imagens, inclusive, desse ataque porque os criminosos chegaram a gravar vídeos ostentando armas e atirando para cima. A gente, inclusive, fez uma matéria completa dizendo que moradores ali da região tiveram suas janelas, suas portas atingidas por esses disparos. De acordo com a polícia, foram mais de 2 mil disparos nessa madrugada de sexta-feira. Ainda de acordo com a polícia, esses criminosos, quando chegaram lá no bairro Andorinhas, não encontraram o alvo inicialmente e por isso, então, eles teriam atirado para cima. Os moradores ainda contam que escutaram muitos tiros às 6 da noite da mesma sexta-feira. Então, a situação está muito complicada lá no local. O secretário de Segurança Pública do nosso estado falou sobre essa disputa pelo tráfico de drogas na região. Vamos ouvir o que ele disse. Bairros que, em um ano de atuação das nossas polícias, nós tivemos aproximadamente 100 armas de fogo apreendidas e 560 pessoas levadas às delegacias. Esse final de semana foi diferente. De quinta à segunda-feira, 12 pessoas detidas, 6 armas de fogo. Então, nós estamos falando de um trabalho efetivo das nossas polícias. Agora, estamos falando também de jovens ligados à criminalidade, diretamente envolvidos com o tráfico de entorpecentes, portando armas de grosso calibre. Jovens que não fazem absolutamente nada. Ociosos que ficam o dia inteiro em rede social se rivalizando. Jovens que são constantemente presos pela polícia militar e pela polícia civil, mas que, infelizmente, a legislação não os alcança. Então, quando só entrega isso com uma pistola, vai para uma fiança, volta para a rua, volta para o tráfico, volta a vender droga, é preso novamente e esse ciclo se repete o tempo todo. Então, precisamos efetivamente trabalhar as questões de uma legislação que faça a frente a essa criminalidade juvenil que impera o Espírito Santo no Brasil. Bom, a gente continua falando sobre violência, sobre tiroteio, mas agora no bairro Itacibá, em Cariacica. Escuta só o tiroteio que teve lá ontem à noite. O bagulho está doido, hein? Pois é, de acordo com a polícia militar, os militares faziam patrulhamento ali na região de Itacibá ontem à noite quando eles foram surpreendidos por tiros que vinham da região da Maré. Os militares, então, teriam revidado esses tiros. Os indivíduos entraram em um carro e fugiram. Até o momento, ninguém foi localizado. Volto com vocês aí no estúdio. Bruna e Jorge. Valeu, Vanessa. Muito obrigado aí pelas suas informações. Agora a gente segue o TN1 falando que o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas pelo atleta de jiu-jitsu, Felipe Guzão, de 32 anos, que desapareceu após mergulhar na cachoeira do Bambuzal, em Castelo, no sul do estado. Felipe tinha acabado de treinar e estava acompanhado de amigos quando resolveu mergulhar na cachoeira. Isso aconteceu na segunda-feira, dia 11 de abril. Testemunhas disseram que ele chegou a subir a superfície três vezes e depois sumiu. Neste domingo, familiares e amigos de Felipe realizaram uma oração nas proximidades da cachoeira, onde o rapaz desapareceu. As buscas começaram no mesmo dia do desaparecimento e foram estendidas até ontem. Os bombeiros podem retornar ao local caso surja alguma informação sólida sobre a localização da vítima. Agora a gente fala da dor dos familiares de duas jovens vítimas da violência no trânsito. Amanda morreu nesse fim de semana na rodovia Darli Santos, em Vila Velha. A moto em que ela estava foi atingida por um carro. Já Brunielli perdeu a vida há dois anos na terceira ponte quase da mesma maneira. A pergunta que as mães das duas jovens fazem é a mesma. Até quando vidas serão perdidas em acidentes de trânsito? Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, foi preso depois de atropelar um casal de moto na avenida Darli Santos, em Vila Velha. Na ocasião, Amanda Marques Pinto, de 20 anos, que estava na garupa da moto, morreu na hora. Amanda era uma menina super responsável, meiga, carinhosa. Tinha uma alegria de viver, sim, uma coisa maravilhosa. Responsável, trabalhava já no comércio do pai. O namorado dela, Matheus José, de 23 anos, ficou gravemente ferido. Foi diagnosticado um coágulo na cabeça. Ele vai passar por um procedimento para tentar dissolver esse coágulo através de medicamentos e que, se não resolver, vai precisar de intervenção cirúrgica. Wagner foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, segundo testemunhas, ele apresentava sinais de embriaguez. Claro que os indícios eram de embriaguez. Ele estava com as pupilas muito estouradas, muito alteradas. Estava alcoolizado. Na verdade, ele tinha acabado de sair do distribuidor de bebida. Comprado cerveja, bebida. Foi um assassinato, na verdade. Ele não foi um acidente tanto. Nas imagens, dá para ver a força da batida. O impacto foi tão grande que a frente do carro ficou completamente destruída. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da tarde do último sábado. O casal seguia para o supermercado quando foi atingido por Wagner. Segundo testemunhas, o carro estava em alta velocidade e o motorista tentou fugir do local. Depois de autuado, foi estipulada uma fiança de 10 mil reais. Mas Wagner não pagou e foi encaminhado para o presídio. Um assassino desse, ele matou minha filha. Ele matou. Ela fez 20 anos agora, dia 4 de abril. Há dois anos, Ivomar Rodrigues Júnior e Oswaldo Venturini Neto atropelaram e mataram um casal de moto em cima da terceira ponte enquanto faziam um racha. Os acusados ficaram presos durante alguns meses, mas hoje respondem em liberdade. A família das vítimas ainda procura respostas e pede justiça. Enquanto a minha filha se encontra presa debaixo da terra, os irresponsáveis se encontram livres. Até quando temos que perder alguém que a gente amamos por causa de irresponsabilidade dos outros? Nós, familiares e a sociedade, queremos ver justiça. Desde a semana passada começou a valer uma nova lei de trânsito mais rígida, principalmente nessa questão de embriaguez ao volante. Mesmo com as mudanças em busca de leis mais rígidas, a justiça no Brasil ainda é muito questionada. Alguns casos cabem ao entendimento e interpretação das autoridades. Quando acontece um acidente de trânsito, um homicídio culposo, uma lesão corporal culposa, ela vai para a delegacia. O delegado vai fazer o juízo discricionário dele lá sobre que crime que cometeu e vai habitar a fiança, com os crimes até quatro anos a pena. Acima de quatro anos ele vai ser encaminhado para o centro de triagem e vai ter uma audiência de custódia onde o juiz vai fazer o juízo discricionário para habitar a fiança ou não. Tem que ter uma lei, gente, vai continuar desse jeito no nosso mundo, no nosso Brasil. A minha filha estava de saúde, estava bem, ela saiu bem, ela passou a tarde toda lá comigo. Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, que atropelou o casal na rodovia Darli Santos, continua no centro de triagem de Viana. A gente acompanhou a reportagem falando sobre as mudanças na lei de trânsito, entre essas modificações para a punição de motoristas embriagados que matam ou causam lesões no trânsito, está a perda do direito à pena alternativa. Pois é, a emenda do senador Fabiano Contarato foi aprovada, mas a condenação deve ser cumprida apenas depois da sentença condenatória. No Brasil, ninguém pode ser preso salvo em flagrante delito ou por ordem judicial. E o delegado de polícia, após a lavratura de um auto de prisão em flagrante, ele deve oportunizar ao indiciado a liberdade provisória com o arbitramento de fiança. Os crimes de trânsito todos são afiançáveis. Então, se uma pessoa, mesmo em estado de engreguês, matar outra, ela, em tese, está em flagrante do crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê uma pena de reclusão de 5 a 8 anos. Após esse trânsito julgado, ou seja, quando não couber mais recurso daquela sentença condenatória, aí entra a modificação, que foi uma emenda de minha autoria, alterando o Código de Trânsito. Nessas hipóteses, aí sim, o juiz determina a expedição de mandado de prisão para que ela cumpra a pena no regime estabelecido na sentença. Ou seja, não caberá mais a substituição de pena de privação da liberdade pelas chamadas penas alternativas ou restritivas de direito. Ou seja, hoje no Brasil, o motorista que, embriagado, matar ou lesionar alguém, após ser condenado, deve ir para a cadeia para cumprir a sua pena. É dizer, antes o motorista tinha mais benefício ainda, né? Agora não pode ter mais pena alternativa. Vai direto para a cadeia depois da sentença condenatória. É assim que a gente espera, né? Olha, agora o TN traz em destaque a pandemia do coronavírus aqui no Espírito Santo. Infelizmente, o número de mortes continua muito alto. Foram 103 pessoas que não resistiram às complicações do coronavírus só de ontem para hoje. Mais de 1.700 novos casos foram registrados nessas 24 horas. Vamos lá para o painel para ver como é que está a situação? Segundo o painel do Covid aqui no Estado, a gente já registra 418.642 casos da doença desde o início da pandemia. E, infelizmente, o número alto, 8.776 óbitos. A gente já está ultrapassando também o número bom aí de curados, né? Mais de 389 mil, daqui a pouco chegando aos 390 mil recuperados da doença. É, você falou agora há pouco, né? Que foram 1.700 casos registrados, 500 a mais que ontem, né? Quando você anunciou 1.200 pessoas. Ou seja, cresceu aí o número de infectados que estava se mantendo. Vamos ver como é que está, então, a ocupação dos leitos de UTI hoje na Grande Vitória. Na Grande Vitória está em 96%, mas no reloginho ali em cima você vê que está em 90,21%. Quer dizer, número abaixo de ontem, mas ainda acima de 90%. No Sul, 78%. No Norte, 75%. Na região Central, 91%. Destaque aí para o Sul e para o Norte, que também caíram bastante em relação à ocupação dos leitos de UTI. Agora, em relação à ocupação dos leitos de enfermaria, como é que está? Caiu mais ainda, Bruno. Olha só, 73,93% em todo o Estado. Na região metropolitana, que sempre estava acima de 80%, agora está em 78%. No Sul, 71%. No Norte, 62% de ocupação. E na região Central, 73%. Vale lembrar que a ocupação dos leitos de enfermaria é quando o paciente chega não tão grave e fica ali nos hospitais. Então, a gente vê que essa chegada aí não está acontecendo. Ou seja, está diminuindo o número, apesar do número registrado. Em 24 horas, é de 1.700 pessoas com Covid. Muitas não precisam ir ao hospital, não pegam o caso mais grave da doença. E ainda falando de números da pandemia, vamos dar uma olhada agora na quantidade de vacinas que já foram aplicadas. Aqui no Espírito Santo, até hoje, está aqui no painel. 598.822 pessoas já conseguiram receber a primeira dose do imunizante. 150.719 conseguiram receber a segunda dose. E vai começar a vacinação contra a Covid nos profissionais da educação. Vamos entender agora como vai funcionar o esquema de imunização. Estava tendo muita dúvida, né? O Felipe Chicarino conversa ao vivo com o secretário de Educação, Vitor De Angelo. Olá, Felipe. Boa tarde para vocês. Oi, Jorge. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. É isso mesmo, Jorge. Ansiedade, né? Quando se fala em vacina, né? É uma das palavras mais buscadas no Google. Uma das palavras que as pessoas mais proferem nas ruas, a galera que é vacina. Então, como vocês disseram, semana passada, né? Oficialmente, na última quinta-feira, a gente começou a imunização dos profissionais de educação com idades entre 50 e 59 anos. Só que nos últimos dias surgiram algumas dúvidas. Então, nós procuramos novamente aqui o secretário de Educação, Vitor De Angelo, para explicar para a gente como é que vai funcionar. Então, começou semana passada, 50 a 59 anos, os profissionais de educação. Minha primeira pergunta, secretário. Primeiramente, boa tarde. Quem são esses profissionais? Além dos professores, quais são os outros profissionais de educação que serão contemplados com a vacina agora, na primeira parte deste grupo prioritário? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, na semana passada, a gente não teve o início da vacinação. Foi uma cerimônia simbólica para marcar esse processo que a gente pretende começar essa semana efetivamente. Como você disse, com os profissionais da educação que têm entre 50 e 59 anos. Quando nós falamos profissionais da educação, a gente se refere a todo mundo que trabalha dentro da escola. Isso pode ir do professor ao porteiro. Então, todos aqueles que trabalham dentro da escola, independente se dentro da sala de aula ou não, serão vacinados. É claro que, nesse primeiro momento, nós priorizamos os professores que estão em regência de classe, ou seja, pessoas que estão dando aula, e também a equipe gestora. Diretores, pedagogos, enfim, a equipe gestora da escola. E depois passaremos as merendeiras, auxiliar de serviços gerais, vigilante, bibliotecário, enfim, todos os demais profissionais. Mas aí muda muito, porque tem muitas particularidades as nossas escolas, da rede pública, da privada, da educação básica e da superior. Então, faremos essa primeira priorização aqui dos profissionais que estão em sala de aula e dos gestores, e depois os demais profissionais. Primeiro na educação básica. E aí depois avançaremos para fazer a mesma coisa na educação superior. Secretário, uma outra dúvida que tem aparecido lá, com uma certa frequência, é em relação à logística, por exemplo. Hoje nós temos aí os idosos sendo imunizados, né? Já estamos aí de 60 a 64 anos. Essa galera, por exemplo, o Bruno, que esses dias marcou para o pai e para a mãe vacinar. Ele foi lá no aplicativo da prefeitura e marcou para vacinar. Os professores não vai ser assim. Ainda está falando um pouco de dúvida. Como vai ser, por exemplo, aquela dona Maria que tem 47 anos, que é professora na rede pública? Como que ela será avisada do dia, do local da vacinação? Primeiro é importante a gente esclarecer que a Secretaria de Educação não é ela que conduz o processo de imunização. Então, alguns detalhes precisarão ser passados ou pela Secretaria de Estado da Saúde ou pelas Secretarias Municipais de Saúde. Nós, na SEDU, estamos organizando essa logística. E, mesmo assim, com o apoio de outras instituições, porque nós não temos o domínio sobre todos os profissionais da educação do Espírito Santo. Muitos não estão na nossa rede, aliás. Então, para isso, a gente constituiu um comitê formado pela SEDU, mas também pelo SINEP, que é o representante das escolas particulares, pelo IFES e pela UFES, e pela UNDIME, que é a União Nacional de Dirigentes Municipais, representando os municípios. Essas instituições, essas organizações, são responsáveis por elaborar uma lista de professores ou organizar a elaboração desta lista. A gente consolida no âmbito deste comitê. E aí, sim, a SEDU, coordenando esse comitê, remete a lista para a Secretaria de Saúde, de Estado da Saúde, que, por sua vez, manda para as Secretarias Municipais de Saúde. Isso foi feito ontem. Por que nós fizemos assim e não dessa outra maneira, como você disse? Por sugestão da própria Secretaria de Estado da Saúde, que já fez dessa maneira com profissionais da segurança pública. Porque se a quantidade de vacinas destinadas a profissionais de educação fosse enviada para o posto de saúde, e todo mundo pudesse fazer o agendamento, a gente teria dificuldade de separar quem é profissional da educação do cidadão comum, que não está nessa categoria. Portanto, a tendência é que o profissional da educação não conseguiria ter a sua vacina, porque ele é o menor grupo no conjunto das vacinas disponíveis. Então, a ideia de fazer uma lista nominal a ser enviada já para a unidade de saúde partiu daí. Eu entendo que cada município organizará de uma maneira. Até porque existem municípios que têm esse agendamento online, existem municípios que não têm. Então, esse processo de contato, de informação a ser dado ao profissional da educação, certamente será dado por aqueles que conduzem esse processo, no caso, as autoridades de saúde. Mas, claro, nós como SEDU e todos esses grupos que participam do comitê, estamos à disposição para, do ponto de vista logístico, e a informação é uma questão logística, auxiliar nessa divulgação. Agora, é preciso deixar muito claro também, Bruna e Jorge, pessoal de casa, que o grupo dos profissionais de educação, vamos chamar assim, que não são apenas professores, os profissionais de educação, eles vão ser imunizados com o que o governo chama de reserva técnica. Vou explicar para vocês rapidinho. Vamos supor que, hipoteticamente, cheguem, essa semana, no Espírito Santo, 100 mil doses de vacina. Dessas 100 mil doses, 5 mil doses serão para imunizar profissionais de educação e saúde. 70% desses 5% vão ser para os profissionais de educação e os 30% restantes para os profissionais de segurança pública. A gente já tem ouvido o governo falar, Vitor, secretário, sobre a questão da compra de vacina direto dos laboratórios. Ou seja, se eu tenho uma realidade onde chega mais vacina, eu também tenho uma celeridade no processo de vacinação. É isso. A gente tem um plano nacional de imunização, profissionais de educação são grupo prioritário nesse plano, porque nós pressionamos, eles, vale lembrar, não eram prioridade nesse plano inicial. Mas, após muita pressão do nosso governo, de outros governos, de muita articulação, eles acabaram entrando, porém, lá no final da fila. Então, na ordem de prioridades, os profissionais de educação são um dos últimos a serem vacinados. O que o governador Casagrande fez foi antecipar essa priorização que já existe para o momento em que estamos agora. Mas, como nós não temos as vacinas nacionais, que só virão mais tarde para esse grupo, hoje, então, de onde estamos tirando as vacinas? Da reserva técnica. São esses 5% que são guardados para qualquer eventualidade. E estamos diante da percepção de que essas eventualidades não têm acontecido, e que essas doses estão disponíveis. Temos usado essas doses, primeiro, para os profissionais da segurança pública, e agora passaremos a usar, nessa proporção, de 70% da reserva técnica para os profissionais da educação. E, lógico, uma outra iniciativa é essa que você falou. O governador Casagrande também já tem tentado, junto com as autoridades do Espírito Santo, a compra direta de laboratórios. Se tivermos sucesso nisso também, então, teremos vacinas nossas, do Espírito Santo, para imunizar esse e outros grupos prioritários. Secretário, muito obrigado pelas informações, pela prestação de serviço. Uma boa tarde ao senhor, bom almoço. Boa tarde, eu que agradeço. Tá bom, obrigado. É isso, então, Bruninha, Jorge, eu devolvo para vocês e dizer para a população, calma, calma, vamos respirar, vai chegar a nossa vez. Enquanto isso, vamos usar a máscara, vamos manter o distanciamento, não vamos aglomerar e vamos sobreviver, gente, até a vacina. Depois a gente vê o que faz, né? Vamos sobreviver até a vacina. É isso aí, um dia de cada vez. Beijo, Bruna, beijo, Jorge, eu volto com vocês. Obrigadão, Felipe, pelas informações. Agradeço também ao secretário. A gente está falando de vacinação e agora há pouco o governador do estado, Renato Casagrande, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Casagrande, de 60 anos, recebeu a Coronavac na Unidade de Saúde de Santo Antônio, em Vitória. Saúde de Santo Antônio. Aqui foi onde eu consegui agendar para tomar a vacina. Estou com a Juciária, está aqui, está aqui. Estou com a Deuzeny, que aplicou a vacina em mim. Estou com a Vera. O que me atendeu aqui me entendeu muito bem. Muito obrigado a vocês. Em nome das três profissionais de saúde aqui, eu quero agradecer todos os profissionais de saúde do estado, do Brasil, do mundo, que estão se dedicando muito no enfrentamento da pandemia. Então, a minha palavra aqui é o que eu dou para a camisa. É gratidão a todos que estão lutando para que a gente possa salvar vidas do nosso estado e do nosso país. É, a vacinação se faz cada vez mais urgente e necessária, né? Olha só, gente, uma advogada e também protetora dos animais morreu após contrair o coronavírus. Cristine Minassa Caroni tinha 50 anos e durante 20 dias esteve internada na UTI lutando contra a doença. A mulher era advogada especializada em direito processual civil e também dedicava tempo em proteger a causa animal. Ela era protetora guardiã e madrinha de um abrigo para cães. Cristine era casada e deixa uma filha de 5 anos. E no dia 10 desse mês, a mãe de Cristine também morreu vítima de complicações da Covid-19. Dona Isabel Minassa Caroni, de 83 anos, tinha uma doença grave que piorou em função do coronavírus. Nas redes sociais, ela recebeu uma homenagem do Hospital Evangélico de Vila Velha. É porque a dona Isabel foi membro fundadora da Sociedade das Amigas da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, que gere o hospital. Pois é, gente, a quantidade de mortes por Covid-19 assusta. O que chama a atenção agora são os óbitos de jovens entre 18 e 29 anos. Pois é, hoje representa 43% segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Jovens entre 18 e 29 anos representam mais de 40% das mortes por Covid-19 nos hospitais do Espírito Santo. O percentual das vítimas fatais nessa faixa etária aumentou, muito relacionado ao comportamento das novas variantes. Do período de 1º de fevereiro até dia 18 de abril, jovens entre 18 e 29 anos passaram a ter um comportamento de 43,24% dos óbitos hospitalares. Dentro da mesma faixa etária, comparando o mesmo período nos dois momentos. Mesmo diante de uma queda sustentada de casos observados, o número de mortos ainda neste mês deve permanecer alto aqui no Estado. Não tem um padrão de óbitos por semana epidemiológica em patamaios muito elevados, superiores a 400 óbitos por semana. Mas a partir de maio, a expectativa é que a ocupação de leitos intensivos, que hoje é de mais de 90%, diminua. Aqui no TN nós já falamos sobre a dificuldade de conseguir transferência para uma UTI para tratar a Covid-19 e também da falta de medicamentos para manter pacientes que estão entubados nos leitos intensivos. Mas a Secretaria de Saúde já afirmou que os kits de entubação estão sendo distribuídos para os hospitais aqui do Espírito Santo. E também informou que a normalização da distribuição dos medicamentos para pacientes entubados deve acontecer nos próximos dias. Nós estamos conseguindo superar a crise de falta de medicamentos dentro do Estado do Espírito Santo, em especial na rede filantrópica e na rede privada. Graças a diversas mobilizações feitas pelo governo do Estado, junto com as entidades filantrópicas e privadas, ao longo dessa semana finaliza-se a compra internacional de diversos hospitais e entidades filantrópicas. O Estado do Espírito Santo passa a alcançar, nesta semana, uma estabilidade maior no suprimento de medicamentos do kit de entubação para atender a população capixada. Agora é saber da vacina. Essa semana deve chegar mais doses, só que menos do que era esperado. E vai ser diante dessa remessa que vamos saber quando o avanço acontece e as pessoas com comorbidades serão vacinadas. Se fosse mantida, pelo menos, a série histórica de uma quantidade maior de vacinas, nós poderíamos prever com mais tranquilidade que, pelo menos para o início de maio, nós iniciaríamos a vacinação das pessoas com alguma doença de base. Mas com as informações e se confirmarmos que essa semana vamos receber uma quantidade muito menor, essas previsões, elas ficam prejudicadas. De qualquer forma, gostaríamos muito de iniciar, pelo menos no começo de maio, a vacinação das pessoas com comorbidades. Bem, a Secretaria de Saúde do Estado informou que as cirurgias eletivas permanecem suspensas até o dia 30 desse mês. Olha, tem uma novidade para os consumidores capixabas que precisam tirar dúvidas com o PROCON estadual. E o melhor de tudo, sem sair de casa. O órgão lançou um WhatsApp para atender a demanda dos capixabas. Através do canal, é possível receber orientações sobre um produto ou serviço adquirido, fazer denúncias e consultar o andamento de reclamações. O WhatsApp já está funcionando e não é número de celular. É esse número mesmo que eu vou falar aqui, tá? É o 3323-6237. 3323-6237. Esse número funciona no WhatsApp. Os atendimentos serão de segunda a sexta, de nove da manhã às cinco da tarde. Um olhar solidário é um olhar poderoso, né? Pode mudar a realidade. Você quer um exemplo? Seu Milton pedala pelos bairros, levando nas costas o anúncio do serviço que ele presta há anos, conserto de fogões. Olha só, e o anúncio ganhou as redes sociais. Seu Milton acendeu a chama da amizade de centenas de pessoas que nem conhecem o trabalho dele. Mas deram uma força extraordinária. Veja na reportagem de Felipe Chicarino. Se você tem uma conta em rede social, é quase certo que essa bicicleta com esse telefone tenha passado na sua timeline nos últimos dias. Por isso, a missão nossa é conhecer o personagem por trás dessa bicicleta, por trás desse telefone. Seu Milton, que trabalha há 40 anos consertando o fogão. E também, o senhor também dá um rolê de skate, é isso? É, eu estava dando uma volta de skate. Agora eu vou começar a trabalhar. O senhor também conserta fogão de skate? Não, aí não dá. Aí não dá, né? Aí dá, né? A imagem de um senhorzinho de corpo franzino pedalando a bicicleta pelas ruas do bairro Itapuã, em Vila Velha, viralizou nas redes sociais. Uma visibilidade instantânea, carregada de muito amor e solidariedade. Rapaz, foi um troço inédito. Até uma hora que eu estou aparecendo, que eu estou na encruzilhada sem saber para onde ir. Entendeu? Tanta gente ligando. Mais uma encruzilhada do bem, né? É, do bem. É muita gente ligando. Até do exterior eu estou ligando para mim. Entendeu? Eu estou oferecendo ajuda e tudo, entendeu? Aí a gente vai aceitar, né? Alô! Desde então, o telefone não para. Aí sobrou para quem? Para ela. Dona Mariette. Esposa e agora responsável pela agenda do marido. Que, diga-se de passagem, está disputadíssima. É quase um doutor fogão. Entendeu? Tem muita gente que já falou assim, ah, mas já tem uma vaga para mim agora. Eu falei, infelizmente, no momento, não tem como. Porque ele tem muito, muito agendamento. Tem as pessoas que ligaram no dia 17. Então, assim, a gente tem que ser justo, né? Então, vamos lá. Se eu ligasse agora para o seu Milton querendo arrumar o fogão lá de casa, tinha vaga para quando? Tem vaga só para quando? Não. Aí eu falava o seguinte, você deixa seu endereço, seu número de telefone, que assim que te surgiu a vaga, a gente ia ter contato contigo. Tem que rolar em caixa. O Milton está que nem o doutor Milton, que nem médico. Está sendo procurado que nem médico. Então, e o secretário, né? Fazer o quê, né? Não se engane com a aparência tranquila do seu Milton. Quando está longe do fogão, ele está perto da emoção. Vai um rolê de skate aí? Ô, seu Milton, bora providenciar um capacete, tá? Toma cuidado. Continuando, ele também se amarra em jogos lúdicos. E é ligado no 220. 73 anos. Isso. O senhor tem medo de andar de skate, não? Não. Nem de surfar. O senhor surfa também? Não, eu vou treinar para surfar. Vai começar a fazer aula? É, já é um rapaz que é dono da escola. Ele ligou para mim, que vai me dar aula de graça, entendeu? E se precisar, vem até me buscar em casa. Rapaz, isso aí é... Já não sabe nem explicar isso. Seu Milton é reconhecido pelo ofício tão nobre e tão necessário que ele desempenha. A internet só colocou em evidência uma luz que ele sempre teve, que sempre esteve acesa. A luz da coragem, do trabalho, do sacrifício, da perseverança e da esperança. Obrigado, portanto, seu Milton. Peço que Deus abençoe eles, dá muita saúde, muita felicidade, entendeu? E proteção a eles. Entendeu? Que a bênção de Deus seja sobre eles. Tá? Porque isso é uma coisa divina que eles estão fazendo. Tá, meu irmão? Tá aí, seu Milton, cheio de habilidades. Aquele skate é dificílimo de andar. Já tentei, tá? Chama o Wave, aquele skate. Pois é, seu Milton, botando fogo no parquinho, fogo no fogão dos outros. Faz tudo, seu Milton. Então, se você quiser contratar o serviço dele, a esposa já disse que vai ter que esperar um pouquinho que a agenda tá cheia. Mas anota aí o telefone do seu Milton, tá aí na tela, ó. 99750-0347, 99750-0347. Impressionante aquele skate. Demais. Ele pode mudar até de profissão, né? Não é, seu fato. Participar de algum campeonato, do jeito que ele tá fazendo ali. Verdade. Olha, gente, a seguir, as sequelas após a Covid-19. Pacientes que tiveram a doença relatam perda de visão. Uma ajudinha ao meio ambiente. Viveiro de Vila Velha doa mudas de diferentes espécies de plantas à população. E ainda, chuva de granizo atinge cinco cidades capixabas. E pra hoje tem mais alerta de tempestade pra todo o estado. Já já a gente volta com a previsão do tempo e muito mais. Não sai daí não. Meio dia 27, estamos de volta. Um jet ski foi parar no meio da pista durante um acidente que aconteceu agora há pouco. Olha só, a moto aquática era transportada por um reboque quando se soltou e caiu na avenida Beira Mar, na altura da Ilha da Fumaça. Um motociclista vinha logo atrás e freou bruscamente, mas ele acabou atingido por um caminhão que também seguia pela via. Por sorte, o motociclista não ficou ferido gravemente. Um motociclista morreu hoje cedo em um acidente na BR-101, na Serra. A vítima de 46 anos chegou a ser socorrida por uma equipe da Eco 101, mas não resistiu. O acidente aconteceu na altura do bairro Carapina e, além da moto, envolveu um carro e um ônibus. Já fizemos o teste de etilômetro nos dois motoristas, que foi negativo o resultado. A pista foi interditada para o atendimento. O fluxo de veículos foi desviado, mas mesmo assim, um grande congestionamento se formou na região. A justiça manteve o júri do caso Milena Gotardi em Vitória. A decisão foi tomada por unanimidade. A justiça negou o pedido da defesa de Hilário Frasson para que o tribunal do júri fosse feito fora de Vitória. Na solicitação, a defesa do ex-marido da vítima, que é acusado de ser o mandante do crime, alegou que o julgamento não poderia ocorrer na capital porque a repercussão midiática do caso teria supostamente ferido a parcialidade dos jurados convocados. Para os desembargadores que avaliaram o pedido, deslocar o local do júri é uma forma de atrasar a efetivação da justiça em um caso que provocou repulsa no Brasil inteiro. O julgamento estava marcado para o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas foi adiado por causa dessa análise de mudança. A nova data ainda será marcada. A base da guarda municipal de Vila Velha, que fica na Praia da Costa, foi invadida e depredada por um morador em situação de rua. O morador flagrou toda a ação. Um homem que aparece de branco nas imagens quebrou a janela e invadiu a base. Lá dentro ele destruiu cadeiras, um micro-ondas e também um ar-condicionado. Em seguida, o homem aparece nas imagens fugindo, correndo em direção a um quiosque. Logo após o ocorrido, a equipe que estava de plantão na região encontrou e deteve o homem. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, a base funciona como ponto de apoio dos guardas que fazem o patrulhamento da região. Temporariamente, a base vai ter que ficar desativada porque vai precisar de reparos. A previsão é que ela volte a funcionar em uma semana. Olha gente, entre as sequelas da Covid-19, uma tem preocupado bastante os especialistas. A perda da visão. É, tem paciente que teve a doença e relatou lesões no olho e dificuldades para enxergar. A Rafaela teve Covid há praticamente um ano. Um dos sintomas da doença foi a perda do olfato. A Covid passou, mas até hoje ela não sente cheiro de quase nada. Eu já tentei fazer os tratamentos que eles falam por aí, que melhora. Já fiz uso de corticoide, porque também era uma possibilidade, mas nada melhorou, então eu aprendi a conviver. A perda do olfato nem é a principal preocupação da fisioterapeuta. O que realmente assustou depois da Covid foi a visão. Antes, Rafaela usava óculos uma vez ou outra. Agora, de um grau e meio em cada olho, ela passou a ter cinco graus. Logo após a infecção, eu comecei a sentir uma dificuldade muito grande de enxergar. Eu já usava óculos. E me deparei, com uma surpresa no consultório, de que a minha doença do olho, que chama ceratocone, tinha havido uma piora. E com isso, o meu grau das duas vistas aumentou. Então, eu atribuo um pouco ao Covid. Rafaela agora é acompanhada de perto por uma oftalmologista. O caso dela não é isolado. Especialistas alertam sobre possíveis sequelas nos olhos provenientes da Covid. Temos visto também no nosso dia a dia do consultório, pessoas que vão de complicações leves até mais graves. A mais comum é a conjuntivite. É uma complicação leve, que se resolve de maneira espontânea. O paciente se apresenta aqui com o queixo de lacrimejamento, prurido ou uma sensação de corpo extraio. E complicações até mais graves que a gente identifica através do exame do fundo do olho, que tem se apresentado como uma trombose na retina. Essas complicações necessitam de um tratamento um pouco mais urgente, porque o tempo pode fazer uma diferença na acuidade visual ou não do paciente. Estudos comprovam que a Covid-19 pode sim deixar sequelas. Sejam elas mais leves, como por exemplo a perda do olfato de forma prolongada, ou então mais graves, como aquelas sequelas respiratórias, para quem, por exemplo, precisou ficar internado. Os principais sintomas que tendem a permanecer são perda do olfato, perda do paladar, um cansaço excessivo, uma falta de ar, principalmente durante uma atividade física leve. E isso vem trazendo um impacto importante na qualidade de vida desses pacientes. Até o presente momento não saiu nenhum estudo que comprove que um paciente que tem uma doença crônica pode piorar essa doença após o Covid, ou que ele desenvolve uma doença que provavelmente ele já tinha uma pré-existência e ele desenvolve isso pós o Covid. Como fisioterapeuta, a Faela reconhece a importância do acompanhamento de pacientes pós-Covid. É uma doença nova, é uma doença que deixa fortes sequelas pulmonares, porque o vírus gosta do pulmão. Então quem não teve Covid, quem teve Covid sem sequelas pulmonares, tem que agradecer. Agora quem tem, provavelmente vai ter que fazer muita reabilitação pulmonar aí. A Escola Paulista de Medicina fez uma pesquisa recente com pacientes de Covid e descobriu que os que tiveram sintomas mais graves podem desenvolver lesões vasculares nos olhos. Cerca de 3% desses pacientes sofreram danos permanentes na visão. Terça-feira, 20 de abril, veja os destaques do Jornal à Tribuna. 142 mil podem reduzir parcela do empréstimo consignado em até 20%. Na foto principal, foi um crime brutal, covarde. Polícia investiga se casal foi morto em disputa por terras. Facebook vai pagar 5 mil à vítima de perfil falso. Nova lei permite o teste de DNA em parentes para descobrir paternidade. Em esportes, TV Tribuna SBT transmite a estreia do Flá na Libertadores. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, o mundo seria melhor se tivéssemos mais amor. Médicos recomendam adiar gravidez. Covid triplica as chamadas por ambulâncias. Essa agora é para os apaixonados por planta. Para aqueles que estão sempre em busca de uma espécie nova para cuidar. Em Vila Velha, o viveiro municipal disponibiliza para a população mudas gratuitas. Isso mesmo, Jorge. São mais de 20 espécies diferentes. Uma mais linda que a outra. E cada pessoa pode levar até três para casa. Assim que ficou sabendo da iniciativa, Cíntia não pensou duas vezes em pegar umas plantinhas para ela. Eu vi através do grupo do WhatsApp. Super achei maravilhoso. Peguei minhas três mudinhas. Aí fui falando nas minhas redes sociais. Porque coisa boa a gente tem que falar mesmo. A gente tem que compartilhar coisas boas. Ela levou uma da espécie periquito rosa e uma maria sem vergonha. E tiveram destino certo as plantinhas. O sítio dela, em Viana. Esse foi o vídeo que ela gravou na hora do plantio. Aí, ó. Vamos plantar palmeirazinha imperial. Nós vamos botar aqui. Para enfeitar aqui o barraco que nós vamos fazer. Ela conseguiu as mudas nesse viveiro da prefeitura de Vila Velha. O preço? Sua disposição de plantar essas mudas e transformar sua casa no local mais ecológico. Sim, elas são todas de graça. Cada família tem direito de levar até três plantas. E o espaço do viveiro é público. Aqui tem mais de 5 mil mudas. E uma variedade muito grande, viu? São plantas frutíferas, flores e até palmeiras. E são mais de 20 espécies. Hoje nós temos mais de 5 mil mudas aqui prontas para fazer doações. E a gente está solicitando as pessoas que vêm aqui nesse local aqui e façam a retirada dessas mudas e levem para plantar. Nós tivemos mais de 120 quedas de árvores dentro do município de Vila Velha. E hoje a gente quer fazer o replantio dessas árvores através da comunidade. E essas mudas aqui são próprias para isso. Então aproveita essa oportunidade. Transforme sua casa, sua vida, sua cidade, colocando mais verde em tudo que puder. Basta vir aqui, deixar seu endereço, se cadastrar e levar a planta e fazer o plantio corretamente. E aqui a gente ainda vai orientar como é que faz. Eu falei, gente, isso aqui tem que ser compartilhado, isso aqui tem que ser falado, porque planta é vida, né? E nessa pandemia ainda eu tomei um amor bem mais forte por elas do que eu já tinha. Eu tenho na minha casa também. Legal, hein? Isabela Vidal do TN2. Tenho certeza que vai querer ir para lá pegar a plantinha dela, gente. Se você ficou interessado, pode ir também até o Viveiro, que fica lá no bairro Vila Guaranhuns, em Vila Velha. Mais informações sobre os documentos que você precisa levar, entre em contato pelo telefone que está aparecendo aí na tela. 31497290. 31497290. Que bacana essa iniciativa, hein? Bom demais. Olha, vamos falar de tempo. Ontem, cinco cidades capixabas registraram chuva de granizo e queda de árvores. A tempestade durou pouco menos de uma hora e pegou os moradores de Castelo, Venda Nova do Imigrante, Itaguaçu, Nova Venécia e Muniz Freire de surpresa. Os moradores, claro, não perderam tempo e registraram o momento. Esse local aí, ó, o chão ficou branquinho. Em alguns pontos dessas cidades, árvores caíram e interditaram rodovias. Não há registro de desalojados ou desabrigados. Aqui na Grande Vitória não teve granizo não, viu? Mas teve uma imagem linda que foi registrada pela galera. Olha ele aí. O arco-íris coloriu o céu na Grande Vitória. Essas imagens aí foram postadas nas redes sociais. Uma foto mais linda que a outra mostrando o arco-íris, né? E pra hoje, gente, tem mais previsão de chuva, tá? O estado entrou em alerta de perigo potencial pra Vendaval e também tempestade. Esse alerta é válido para todas as cidades capixabas. As chuvas intensas podem registrar volume de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos com velocidade de até 60 quilômetros por hora. Na Grande Vitória, a temperatura fica entre 21 e 32 graus. É, mas aquele arco-íris que apareceu ali apareceu depois de uma chuvarada danada, né? É verdade. Estava em Vila Velha, passei um sufoco lá com a chuva. Foi, prenúncio de chuva. Olha, hoje tem jogão na TV Tribuna SBT. Flamengo e Véler Sarsfield da Argentina. O Mengão está de volta à disputa pela fase de grupos da Libertadores. O jogo é hoje às nove e meia da noite pelo Grupo G. E, claro, você acompanha tudo ao vivo aqui na tela da TV Tribuna SBT. O Flamengo briga pelo tri na competição. Para esta edição, o Flá praticamente não se esforçou, diferentemente de 2019, quando refez quase o time titular inteiro. Dessa vez, contra a favor, o maior entrosamento do elenco. Então, reforçando, hoje tem Flamengo na TV Tribuna SBT às nove e meia da noite. Você, é claro, não vai ficar de fora dessa, né? Eu não. Isso aí. Olha, a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre e até amanhã. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON